A Laí diz, perguntou, quando a madeira fica mofada, o que fazer? Existem vários tipos de MDF no mercado. Quando o MDF mofa, às vezes a gente pinta peça e ela continua mofando. É um MDF de má qualidade. Uma vez nós na empresa compramos um pallet de boa qualidade e eles mandaram de má qualidade para nós. Só a chapa de cima, a primeira, estava boa. E o resto veio tudo de má qualidade. Como a gente sempre comprou madeira boa, tocamos na produção. Ficamos quatro meses trabalhando com aquele MDF e veio o inverno, as coisas começaram a mofar dentro dos próprios pacotinhos no estoque. Isso é uma desgraça. Não presta, tem que jogar fora, vai mofar para o resto da vida. Não adianta passar goma laca, não adianta passar nada. Se você pôr no sol, vai ter que deixar muitos dias. E mesmo assim não vai adiantar. Porque falta camadas de parafina. E a umidade que está no ar já entrou dentro. E ela se prolifera lá dentro. Eu nem sei se eu disse certo. E ela não seca nunca, é uma porcaria. Pode fazer qualquer técnica em cima. Pode passar goma laca, pode fazer qualquer coisa. Ela vai voltar, a umidade vai vir, vai mofar. Tá, gente? Tá, gente. E aí